Instrumentos afinados, ritmo que acelera o coração de quem não resiste ao toque de uma bateria. Pessoas apaixonadas pelo carnaval. Faltando pouco mais de uma semana para o desfile das escolas de samba de tubarão, os ensaios estão sendo constantes e até os menores já entram no clima para esquentar a disputa. A escola Alegria do Morro, protegido do samba, que vem com o enredo Quem tem emprego tem, quem não tem, que faça bico ou emprego informal, diz que vai levar muita criatividade para a avenida. A expectativa é das melhores possíveis, estamos trabalhando para isso, quieto, sem muito estar adalhaço por aí, mas com certeza vão bonito para a avenida, vão para competir mesmo. O tema visa homenagear pessoas que mesmo não tendo carteira assinada, trabalham com dignidade e ganham a vida fazendo bicos. O tema é bem criativo, vão trabalhar com os diaristas, aquelas pessoas que trabalham, não têm carteira assinada, é FGTS, então é uma homenagem para essas pessoas diaristas, que não têm emprego, mas se viram que estão fazendo um bico, um verdadeiro bico. Os trabalhos por aqui estão acelerados, 90% das fantasias já estão prontas, resultado de um trabalho árduo e de muito tempo de dedicação. Cola, outro prega, outro costura e assim vai indo. Uns 11h30, meia-noite e se der, mais para frente. Feliz da vida, credo, como eu gosto. Mas só não gosto de entrar. Só ficar nos bastidores. Só dando a mão para quem precisa. A Mocidade é outra escola que vai entrar para ganhar na Avenida este ano. Com o tema Voluntários do Amor, a nobre fórmula da cidadania, a escola quer mostrar o importante trabalho de várias instituições humanitárias de Tubarão. Por aqui, as fantasias também já estão em fase de acabamento e a expectativa é de levar muita alegria para a Avenida. Segundo o presidente da Liga das Escolas de Samba de Tubarão, um dos maiores impasses para se fazer o carnaval na cidade é a falta de verba, que todos os anos chega próximo à apresentação. Mas, segundo ele, em 2012 poderá ser diferente. Se tudo der certo, um projeto já será apresentado no começo do ano. Tem uma previsão de começar a parcelar de julho ou de junho em diante. Com esse parcelamento, a gente vai ter tempo de estudar material, vai ter tempo, de repente, tem um material mais caro, mas, de repente, a gente consegue, com o tempo, buscar um material alternativo, de repente, com um custo mais baixo e a gente poder fazer mais com pouco. Outra escola que vai entrar na Avenida este ano é a da Cota. Em 2011, o tema da escola é da Tragédia Nasce a Esperança, a com o Bento cuidando do futuro das nossas crianças. E quero homenagear Maria Piva, que teve sua trajetória marcada em ajudar ao próximo. A escola sairá com quatro carros e três esculturas como essas, que serão totalmente restauradas por esse artista plástico peruano e a sua esposa. Depois do lavado, vai passar uma base, assim como esta, uma base branca. Daí, sobre isso, vai ter uma pintura poliéster, que é tinta automotiva. E daí se passa outro tipo de pintura para dar a aparência de escamas, de como seriam as escamas. A escola pretende sair com 500 integrantes. Para isso, as fantasias já estão sendo confeccionadas e a maioria está na fase final. Mas toda essa dedicação tem um objetivo fundamental. Além de, claro, levar a alegria a quem assistir o desfile, levar o título de campeão. Nós fechemos o barracão uma hora, duas horas, três horas tem dias que nós fechemos. E nós estamos trabalhando desde março. Desde março nós já estamos com fantasia pronta, só estamos agora arrumando elas os detalhes. E vamos para a avenida para ser campeão de novo, né? Vamos para o ex-campeonato, né? Para isso, os ensaios da bateria também estão sendo feitos diariamente. Tudo para fazer bonito na avenida. Aplausos 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 Aplausos